Salve, salve meu povo, seja bem-vindo ao nosso canal Viala Music, já curra lá e se inscreva rapidamente e muito obrigado àqueles que já se inscreveram, certo? E a viagem de hoje, rapaziada, do grupo Sampa, certo? Coração medieval, Douglas Sampa, PQD e Franco. Vamos lá, vamos embora, compadre! Foi demais de mim, tantas bondades que você me fez Mas também, eu aprendi a não amarecer e perdeu A minha vida quer recomeçar, mas dessa vez Não vou deixar de me fazer feliz Tem alguém que agora sabe do meu coração Ai, meu amor, parceiro amado e desejado, enfim Foi contra mim que apostei A fonte em seu final E assim, meu coração medieval Entrou em luta corporal Venceu a fúria falsa da paixão Você, meu castelo invadiu Me feriu e exerci Balancei, mas não caí e me basquei Amei, novamente eu amei Não perdi a majestade No meu reino você foi demais Tem alguém que agora sabe do meu coração Ai, meu amor, parceiro amado e desejado, enfim Foi contra mim que apostei A fonte em seu final E assim, meu coração medieval E assim, meu coração medieval Entrou em luta corporal Venceu a fúria falsa da paixão Venceu a fúria falsa da paixão Você, meu castelo invadiu Me feriu e aceitiu Balancei, mas não caí e nem vacilei Amei, novamente eu amei Não perdi a majestade O meu reino amor elei Al aiá, laia, laia. Al aiá, laia... Al aiá... Al aiá, via laia, laia ... Al aiá, via o monto Al aiá, via... Al aiá, via laia, via laia ... Do meu reino você foi demais Aponte a-na-na-na por intukell